Música 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 Mexeu ali velho Vamos volta Vamos avisar pro Edgar Calma, calma Calma Tá mexendo mano Não tem como fiscar Tá vindo um carro mano Quem que é? Não sabe quem que é? Se o Rodolfo tá aqui O Edgar não pode vir hoje O outro machucou lá Quem que pode ser? Calma, pode ser Tem gente aí Calma Vamos ficar quietinho Não vale de cara não Música Quem que é mano? Quem que é? E aí galera Já vim dar mais um vídeo no meu canal Quem fala o Pinguinho Um canal sobre sérias de terror pessoal E hoje tô aqui novamente galera Mas não tô muito alegre Não tô atrás de criatura nada Tô atrás de um amigo meu que mano Ele sumiu novamente Se você tá acompanhando os vídeos aí pessoal Sabe o que tá havendo com o Rodolfo O Edgar hoje não deu pra vir Nem o Eduardo que rolou umas coisas lá Ele não podia vir Que a gente nem tô nem contato com ele Não conseguimos Mas hoje tô carente Tô com a kill aqui pra me ajudar a ex aí Fala galera, beleza? Tamo junto hein? É nóis Então pessoal Estão aqui pra fortalecer Pra achar o Rodolfo Que ele sumiu E hoje tá a luta cheia Se dá pra vocês ver lá no céu Pessoal A preocupação é maior ainda Então gente Manda energia positiva Isso Manda energia positiva pra gente Pra ajudar A gente não precisa de força pra isso Que a gente não pode atacar ele Porque ele é nosso amigo nosso E gente Segue no Instagram Vai estar na descrição do vídeo Entre no WhatsApp também Vai estar na descrição do vídeo Twitter Vai lá gente Vai lá Dá uma fortalecida pra nós Beleza? Então sem enrolação Estou muito preocupado Mas nem sei o que falar Beleza pessoal? Então bora lá Vamos Vamos rápido Senão não vai encher Vamos galera Vamos Vamos Silêncio Estou sem lanterna Mas aqui está muito ruim Vai dar pra encher alguma coisa Vai Pinguim Calma aí Rapaz O Rodolfo nele Mano Ele Mano A gente perdeu o Rodolfo de novo gente 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 Mostra Tem alguma coisa espirando ali Mano Tem alguma coisa espirando ali Mano Tem alguma coisa espirando ali Mano Tem alguma coisa espirando ali Será Você que é Rodolfo velho É Rodolfo Mano Meu medo que isso não for Rodolfo Mas será velho Estou com medo mano A lua está cheia mano A lua está cheia velho Esse mexeu Esse mexeu ali Vamos 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 avisar o Edgar Calma calma Está mexendo mano Não sai daqui Não tem como ver esse carro Não tem como ver esse carro Não tem como ver esse carro Por que ele está Está vindo um carro mano Quem que é velho Pera pera Não pera pera Não sabe quem que é Quem é Se o Rodolfo está aqui O Edgar não pode vir hoje O outro machucou lá Quem pode ser Vamos ver Vamos ver Calma Calma Pode ser Tem gente aí Calma Aqui Oi Fica quietinho Fica quietinho Fica quietinho Não vai de cara não mano Não vai de cara não mano Não vai de cara não mano Quem que é mano Quem é Ué Pera aí Parece o carro do Rodolfo Olha esse Não parece pinguim Fica quietinho Não vai de cara a gente Tô na tampa Vai de cara Vai de cara O que é que você está fazendo aqui Mano Para o carro Desligue o carro Mano Está muito escuro lá véi Ilumina a água Ilumina a água Para lá para ele Eu vou mostrar para você Eu tenho uma coisa Eu vou te matar o negócio Por que vai de cara Vai, vai ver Vai lá Olha lá, tá cheia mesmo, olha lá pra você ver. Mano, se... Mano, não é o Rodolfo, hein? Eu tô apavorado. Com quem é que é tão, mano? Quem é? Seu Rodolfo tá aqui, humano. Mano, eu nem lembrei que era naquilo. Calma, velho. Veja. Pode porra. Mano, tô com arma, tô sem arma, velho. Mano. Para baixo. Mano, para baixo. O que é que aconteceu? Cara, tem um bagulho muito louco. Você não vai acreditar, velho. Você tem que ver. Você tem que ver. Mano, não é a criatura. É outra coisa. No silêncio. Ué, mas aqui só vive que é a criatura. Fala baixo, Rodolfo. Só vai, velho. Eu vim aqui, velho. Hoje a língua cheia. Mas eu tô com medo de me transformar. Vai lá, velho. Devagarzinho, mano. O que aconteceu? Você tá me trollando, mano. É sério, filho. Ah, velho, não pode. Assenta a luz, mas ele mira no chão. Não mira na frente. É sério aqui? É. Mano, o bagulho tá dormindo lá, mano. Por que que tá dormindo? Mano, você não vai acreditar, mano. É sério. Cuida. Pode devagar, pode devagar. Tá bem ali, ó. Tá vendo o bagulho branco lá? Tô deitado bem ali. Olha lá pra você ver. Meu Deus, que susto. Vai acordar, mano. Olha lá pra você ver. Nossa, eu tô arrepiado. Tô sentindo um cheiro esquisito. Mano. Ela se mexeu aqui, ó. Mano, ela se mexeu, mano. Calma aí, Rodolfo. Que que é isso? Calma, mano. É seu irmão. Olha lá. É um lobisomem. Mano, você virou um golzinho aqui, ó. Que foi? Que foi, ô? Que foi, caramba? Eu conheço ele. Conhece ele como assim? Caramba. Calma, mano. Mano. Ele faz parte do clã. Que clã? Do fly, mano. Meu pai amado. Corra. Corra agora. Corra. Corre, mano. Corre, cara. Corre, corre, corre. Corre. Corre, corre. Trae do carro, mano. Trae do carro, mano. Olha lá, velho. Vem, vem, vem. Olha lá, tá vindo aqui, mãe. Tá vindo aqui. Que que foi louco? Tudo grão? Não sei, mano. Ele tá vindo aqui. Mano, olha lá. O Rodolfo foi lá chamando a atenção dele, velho. Olha lá. Olha lá, o Rodolfo vai... O Rodolfo vai... Posso entrar nem? Tô. Tô. Calma, velho. Cadê o Rodolfo mano? Ele ficou lá. Ele foi lá pra dentro, velho. Ele sumiu. Vamos lá dentro. Vamos entrar lá dentro. A gente tá com dois potenciais sobrantes. Ele vai bater pelo fundo? Certeza? Rodolfo tá... Rodolfo vai ter que ficar solto. Mas será que o Rodolfo vai conseguir demolir ela? Não, mas que lobisomo foi aqui, velho? Mas melhor a gente não chegar ao Rodolfo, não? Eu vou acontecer mexendo aqui. Aonde? Mexer uma coisa aqui no chão. Você viu? Eu ouvi. Eu não ouvi não, mano. Olha essa lua. Esse é algum bicho no mato? Ai gente, eu tô com medo disso. Vamos, vamos. Olha lá. O que foi? O que foi, mano? Tem uma coisa andando aqui. Tem um bicho, algum bicho aqui? Tem uma coisa andando aqui. Tem um lobisomo aqui. Tem uma coisa andando aqui. Vem, vem, Andy. Vem, vem, Andy. Vem, vem. Nossa, o que vocês vêm? Olha isso aqui. Olha aqui a mata, não. Olha como a mata tá barulhenta. Vocês estão escutando uma borboleta branca. Aqui, aqui, Andy. Ouvi, ouvi, ouvi. Aqui? Não é coisa boa não, hein. Olha o foda do lobisomem. Oxê. Cadê, Rodolfo? Não precisa gritar, velho. Aranha aqui. Não precisa achar o Rodolfo. Cuidado com a aranha. Tem uma aranha grande aí. Dá porra. Pera aí, mano. O Rodolfo não pediu socorro. Será que ele enfrentou o lobisomem? Será que ele não transformou também, não? Ele ficou quieto aquela hora. Será que ele se transformou? Será que ele veio aqui pra baixo? Ele ficou assim, ó. Será que ele vai saber que o nosso... Ah, sabe sim. Tem que saber. Tem que saber. Porque senão a gente tá num belo problema. Xiu. Cadê, cadê? Cadê o Rodolfo? Tem, tem. Pera aí. Eu tô olhando pra boa, mas nada acontece. Arruda, não. Arruda, não. Arruda, não. Corre, corre. Corre. O Rodolfo. Cadê o Rodolfo? Oxi. Vocês estão aqui? O que o Rodolfo aqui, hein? O que você tá fazendo aí, mano? O que você tá fazendo aí? Eu tô tentando me transformar. No que? Rodolfo, vamos, Rodolfo. Pra mim tentar lutar com ele. Não vai, mano. Agora eu consigo. Eu não sinto mais nada. Não, mas é melhor nós ir embora, mano. Tá controlado. Ele tá indo pra lá. É melhor nós ir embora, velho. Cada poção. Cada poção, velho. Mas eu sinto. Ele é mais poderoso que eu. Então vamos embora daqui. Então vamos embora, velho? Não, eu não vou embora. Eu vou enfrentar ele. Rodolfo. Não, Rodolfo, Rodolfo. Ô cara teimoso. Pera aí, velho. Vocês não fazem ideia. Quando eu tava me transformado em lobisomem, eu tinha um pouco de noção quem era vocês. Ele não tem noção nenhuma de quem somos nós. Mas quem que é esse? Ele sente que eu faço parte... Opa. O barulho. Do clã, entendeu? Só que eu tenho certeza, tô sentindo que ele foi designado pela criatura, aquela extrema, o príncipe do inferno, pra me matar. Como ele não conseguiu me dominar, certo? Pra matar vocês, acredito que enviou aquele lobisomem que sempre apareceu e ele tá muito mais forte. Ele é muito grande, velho. Ele é maior que eu. Eu tenho 1 metro e 90. Ele é muito... Ele é muito... Ele é mais que você, velho. Ele tem 3 metros de altura, quase. Então vamos... Mano, e não tem como isso. Cara, velho. Não tem como, velho. Se eu for em cima... Mano, essa faca não faz nada contra ele, velho. Esse é de quince de prata, mano. Mas você tem a força? Eu consigo. Não, eu tenho força. Olha, olha, olha. Passou alguma coisa no mato ali, ó. Passou, passou. Eu tô sentindo o cheiro dele. Passou. Passou no mato. Tem uma energia muito forte aqui, gente. Tem muita energia forte rodeando a gente. Eu tenho uma energia rodeosa. Calma aí, velho. Eu tô sentindo o cheiro dele. Ele tá rápido. O louco tá pra lá já? Vamos. Aqui. Calma aí, velho. Tem. Tá ali em cima. Eu ouvi. Pra cá. Nessa mato. Eu acho que eu consigo com ele, hein. Vamos tentar. Melhor eles ir embora. Mas se for preciso defender vocês... Calma aí, mano. Calma aí, mano. É, a gente só pode contar com você. Cadê o bruxo nessa hora? Eu preciso de um gai, velho. Eu preciso de um gai, velho. Não. Tem nada, mano. É uma outra coisa isso. É muito grossa. Muito poderosa. Nós precisamos tomar cuidado. Tem alguém observando a gente. Tá aqui. Tá sentindo isso? Eu estou sentindo. Quero tirar algo diferente aqui perto. Tá próximo. Próximo. Tá perto. Tá aqui perto. Todo mundo fica junto. Ninguém sai de perto um do outro. Ninguém tem uma paulada você vindo. Tem muita velocidade em volta. Tem muita velocidade. Foi. Tá por aqui. Ele sente algo mais longe. Eu sinto pela vibração. O que foi? Isso aqui é um pau. É o que? Pau. Não, foi para a podrição, filho. Eu não sei nada. Isso aqui se eu pegar eu quebro igual um gaveto, pinguim. Olha isso aqui. O louco, meu. Como é que o Rodolfo quebrou isso, velho? Eu quebro igual um gaveto, pinguim. Você acha que isso aqui você vai matar um lobisomem? É, podrição, filho. Que é muito mais forte que eu, pinguim. Caramba. Aí, esse daí você já está falando dentro da língua. Já pode vir. É outro patamar, entendeu? Olha aqui. Ele está presosado. Ele vai machucar ele. Nossa, entendeu como que o Rodolfo já... Hã? Você não teve noção dessa força que você teve? Aquilo é maior que um osso de uma pessoa, velho. Eu quebrei uma árvore aqui, ó. Calma aí, velho. Era maior que um osso de um braço. Será que está aqui ainda, velho? Calma aí, Rodolfo. Mano, estou... Estou cagando de medo aqui, velho. Estou com muito medo desse negócio aí. Eu sou baixinho e fraquinho. Não sei se você pegar eu, filho. Eu viro uma panqueca. É o lugar do lobisomem? A alcanceia dele? É... O grupo que você fala aqui... Que eles vieram são laicans. Laicans? São da laica, laica? Laicans. É um bando? É um bando. Gente, agora entra lá. O que foi? É uma raça de lobisomem, laicans. Laicans. Olha, está ouvindo? Eu estou lascado de medo, mano. Barulho. Todo mundo junto. Barulho. Estou junto. Estou do lado. Vou meter essa paulada aqui. Meu Deus do céu, mano. Calma, o bagulho é louco, mano. Cadê suas armas, Nossa Senhora? Ah, deixa aí. Não achei, mano. Olha lá, você viu? Olha lá em cima da casa. Eu estou em cima da casa. Eu estou sentindo o cheiro dele. Eu estou sentindo o cheiro dele. Olha lá para você ver. Está mexendo o bagulho lá. Está mexendo o bagulho lá. Onde? Olha lá. Está mexendo alguma coisa lá em cima. Calma aí, velho. Calma aí. Cuidado, velho. A criatura é grande. Cuidado, Rodolfo. Calma aí, Rodolfo. Eu tenho velocidade. Cuidado. Cuidado, cuidado, Rodolfo. Senão está transformado. Senão está transformado. Ele está. Mano, você corre rápido, mano. Joga isso, pinguim. Joga isso, pinguim. Como para jogar? Entendeu? Joga. Deixa eu ver. Fica forte aí. Nossa, o Rodolfo pega o negócio como se fosse nada. Olha isso. Ô, louco. Cuidado. Ele está em cima da casa. Será? Respondeu ele, velho. Ele está ali. Calma aí, mano. Calma aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Olha lá, galera. Olha lá, olha lá. Que isso, mano? Eu não sei nada, mano. Que isso? Ele está reagindo ao ataque. Ele está reagindo. Ele está jogando com pau. E nem é pau. É tronco. Ele está em cima. Calma aí, velho. Saiu o Ivar. Sei lá o que ele vai fazer, mano. Aí, lá, lá, lá. Saiu, sai, sai, sai. Saiu, sai, 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 gente. Que isso, mano? Calma aí, mano. Vem, vamos, 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 vamos. Rodolfo, Rodolfo, calma. Rodolfo, vai em cima não, meu. Vai em cima, mano. Rodolfo. Vai em cima, mano. Esse aqui, maldito. Rodolfo, sim, você não está ele, velho. Mano, caramba. Rodolfo, faz isso não, Rodolfo. Você não pode estar tão forte assim, Rodolfo. Você não pode estar tão forte. Pode ser temoso. Rodolfo, sério, Rodolfo, faz isso não, velho. Pelo amor de Deus. É a porta mais forte que você. Caramba, o cara temoso. Olha o tamanho do D&D. Mano. Eu acho que eu consigo. Mano, mas sem reação, não tem que fazer nada. Rodolfo, você é uma cara. Vamos lá, vamos lá. Caramba. Você que lado é lá. Não tem um pau, um pau. Acho que não falo alguma coisa. Rodolfo, vai lá pegar o Rodolfo, velho. Rodolfo, ela tá tudo escuro. Não tem nada, Rodolfo. Faz gato. Até você. Maldito. Rodolfo, porra, na gente. Boca de bunda. Mano, você temou demais, velho. Faz isso não. Mano, ele sumiu, mano. Ele sumiu, ele sumiu. Cuidado, olha as costas. Cuidado, olha as costas. Olha essa lua, tá bizarra, velho. Olha, o Rodolfo. O que é isso, o Rodolfo? Meu povo, o que ele deu? Ele não tá mais lá em cima. Ele saiu daqui, velho. Ele não tá mais lá em cima, mano. Olha lá. Cuidado, velho. É pra dar medo do mato aí, pra dar descido. Escuta. Barulho. Tem outro vidro. Hã? Com dois eu não consigo. Vamos, vamos, vamos. Foi. Tem dois. Corre, corre, corre. Corre, corre. Entra no carro, entra no carro. Entra no carro. Tem dois. Não pode. Dois? Não existe dois. Como pode? Ele desceu lá. Ele desceu lá. Ele desceu. Mano, olha lá. Aonde? Ele desceu lá no chão, lá. Caramba, velho. Mano, tem que você sair muito longe de frente a essas coisas, filho. Isso aí. Ô, o porteiro é lá pra nós. Galera, o bagulho tá louco mesmo. Pera aí, gente. Pô, confia. Nossa, mano. Ele tá vindo ali, mano. Ele tá vindo ali atrás. Saiu ali atrás, ali. Quem? Ali lá. O que você trouxe, hinguim? O que é isso? O que é isso? Eu trouxe o pau, fico. Eu botei nela. Não sou bem, porque ela tá de mão vazia. Não, não. Faz isso, não. Caramba. Olha que tá trancado aqui. Mano, é sério. O bagulho é sério, mano. Tô sentindo. São dois. Mano, dois não tem como não, filho. Sou fraquinho. Eu sou igual um pinchar, filho. Vou voltar. Eu vou voltar sem vocês, mas eu vou voltar. Não, vou voltar não. Dois não, pelo amor de Deus. Vou passar pra eles lá. Até o próximo vídeo. Mano, você é louco, velho. Não tem que fazer isso não, mano. Mano, você é louco, velho. 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 Legenda Adriana Zanotto